Bom, vamos começar a dungeonzinha, loadcaverns, jogando no PC. Estamos com a galera da Guild Legends aqui, só a galera gente firme. Tata tá aqui conosco também. Pessoal, tudo nas montarias cabulosas. Eu com o meu cavalo aquático. Todo mundo só na doideira, mano. Essa aqui eu já fiz, mano. Essa aqui é a que a gente enfrentou o dragão, não é? Mas agora a gente tá jogando pelo PC. Agora a dinâmica é diferente. Let's go. Vamos seguir o... O cara parou. Parei também. O cara parou. A gente é mero DPS na fila do pão. Caraca, o bicho foi desintegrado. Deu nem tempo. O legal daqui é que a gente aperta a montaria. Ela já vem, né? Ai, eu tô na frente. Eu não sei qual que é... Ai, eu tô apertando o botão 5. Eu não sei qual que é essa classe que tá dando o escudo pra nós. Eu acho que é o Jeremy. Acho que é o Jeremy que tá dando o escudão. Mano, faz diferença, hein? Faz muita diferença. Dá nem tempo de eu usar minhas habilidades e tudo. O que tem que fazer aqui nessa parte, mano? Ela explode um negócio no chão. Pirafênia. The Firebrand. Nossa senhora! Ah, eu fui muito pro lado. Agora ele não desviou. Cara, eu vou ficar de longe tacando faquinha. Nossa! Guys! Thank you. Eu não tô vendo a minhas habilidades, mano. Calma. Agora melhorou. Nossa, mas parece que eu fico perto dela. Eu tomo muito dano desse fogo. Eu morri! Eu não consigo ficar vivo nessa luta. Eu vou ficar de longe tacando faquinha. Nossa, sabe como é que a tela treme? Olha lá, eu vou morrer de novo. Nossa, mano. Mas mira no outro! Tá porra, lagartixa. Eu nunca morri tanto. Agora vai, hein? Ai, eu ia dar o whole dodge, mano. Eu juro que eu tava apertando o whole dodge. Ok. Foram... Foram 20 mortos no primeiro boss. Fuck! O que é isso aqui? Eu pego o loot dela? Não, não, né? Nossa! Quando eu joguei sozinho no play, não passei essa vergonha. Vou pegar o checkpoints. Nossa! Não tô nem sabendo as ordens das skills, mas... Olha, o cenário é bonitão, né? Espera, galera. Ai! Nossa, eu ia muito me curar. Eu tô acompanhando um cara aqui que eu não sei se é o tanque, mano. Obrigado. Passaram a rotação pro mano. A rotação é aquela, não é? Você dá o... Nossa, peguei fogo, velho. A rotação não é. É isso aqui. Invisível. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Faca invisível. Roda duas vezes. Depois, pancadona. Bota fé, bota fé. É que eu tô... Eu tô errando porque eu tô empolgado. Vai dar bom agora. Olha lá, ó. Faca. Invisível. Roda, roda, jequiti. Dá um hold dodge. E dá uma facada no bucho. Agora foi, mano. É isso aí, ó. Quem disse que eu não sou capaz de apertar cinco botão? Aí é boss, mano. Boss, eu vou morrer de... Mãe. Ah, não, não é não. Mentira. Já tô dando hold dodge, mano. Você tá louco. E eu. Nossa, minha cabeça é muito doente por QP. Só porque eu jogo quatro tipos de elfos. Tô querendo fazer quatro tipos de elfos igual no... Nossa, mano. Por quê? Por quê? Quatro tipos de elfos, mano. Você tá lascado. Se eu for upar tudo, sei de personagem. Não dá nem tempo de eu fazer nada. Não dá nem tempo de eu fazer nada. Goldinho, goldinho. Goldinho é importante. Olha como é que é acelerado os pulls da dungeon aqui. Todas as dungeons são mais ou menos assim, mano. É tudo aceleradão. É, deu uma ação facada no bucho. Cara, olha esse martelão, mano. O cara tá com uns 50 machados ali. Agora eu bati um pouquinho. Relay no bicho. Segue a galera. Fala, Ice Seeds. Como é que você tá, mano? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aí. Mano, eu preciso rebindar essa skill de... Pelo que eu tô vendo, dentro da dungeon não é espaço pra ataque melee. É só skill. Ou é porque vocês estão em um level muito alto e tá arregaçando os bichos tudo? Kill a dragon. Tinha um dragão ali no meio. É porque vocês estão em um level alto, beleza. Isso aí tá com cara de ser final boss Final boss Cara, já leio a mensagem da rotação aí, tá? Vamos passar o rodo nesse maluco Nossa, mas ele já veio o que? Na minha cara, né? Muito bom Uhul! Uhul! Onde fui? Uhul! Oxi! Oxi! Eu acho que usei minha habilidade especial, nem foi no grandão. Errei tudo! Toma, facadinha nas costas. Tem mais, né? Esse não foi o final. Não sei nem se tá tendo loot. Ah, agora a gente vai subir no Dragon Nest. Ah, essa é a DG do dragão, mano. Essa é a DG do dragão que a Tata me falou que eu não posso ficar no meio ali. Tata do céu! Olha só como é que o karma é, né? Seria uma pena se eu ficasse ali no meio da plataforma. Eu nem precisei parar nos bichos. Que coisa que temos aqui é dica que a Hornet nossa nasceu um gigantão. Já tá morto o gigantão. Tão passando roda em tudo, os caras são muito fortes, mano. Inscreva-se. Rolling Black Pearl Agora é o final boss Final, dragão Dragãozão O que eu faço? É só entrar na... Ah, senhora, mano Tô tendo com dor nas costas Nossa, já faz umas 4 horas que nós estamos aqui Deixa eu ver Quase 4 horas, mano 3 horas e 46 minutos de live stream O que eu tenho que fazer? You must gather your party member Ah, tem um cara fora Cuidado com as áreas vermelhas E as mobadas que nascem nas costas Ok Vou tentar ficar vivo, guys Uma coisa que talvez não aconteça Mas beleza Combinando Carro Dax Dragãozão Da hora, hein Da hora demais Ah, aqui é melhor de enxergar, mano Ah, eu fiquei invisível à toa, né Porque eu sou... Toma, dragão As facadinhas Não vai Oxi Ah, ele tem um lado Ele tem um lado O que é essa? Tá vendo que tem uma área em volta dele? Será que a área segura? Olha os bichos nas costas Caraca, mentira que eu tomei essa Ai, deu tempo Uh, mandei um roll dodge Agora é aquela hora que ele voa, né E tem que ficar pro canto da plataforma? Ou não? Dragão fera, né, mano? Cuidado com as áreas vermelhas Ok Dá pra tacar umas facas nele? Não dá Não dá Cara, luta zona muito épica, mano Imagina isso aqui na época, galera Não é nem hoje Hoje é da hora Mesmo assim, tá ligado? Mas imagina na época Que isso aqui Foi feito a primeira vez, mano Tá ligado? Só é um game com gráficos antigos, claro Você jogou Dungeons & Dragons online Se você gosta de NeverEnders passar no mundo DD Você vai curtir Cara, eu não joguei, mano Você acredita? Eu ainda não tive o prazer de jogar Dungeons & Dragons online Mas eu vi umas gameplays do canal Deathweaver Já viu? Ó, tem umas engasgadinhas Canal Sai E aí, galera? Mano, eu tô aqui só nas facadas na peixeira O meu dano parece ser muito inútil Deixa eu ver que eu tiver umas adagas encantadas Pra você ver se no meu dano não vai ser bom Aqui no PC ele já aparece, mano Automático, ó O Jeremy Olha, eu ainda dei 2 milhões de damage, mano Quantas... Quem morreu mais? Morri 100 vezes Meu Deus Absorption Aí foram as coisas que vocês me deram aí Porque foi de resto X to Hide Ok, vamos ver aqui que dropemos 30 SEAL, 5 mil Eu dou Accept Rewards, né? Ah, muito bom, mano Primeira danjãozinha no PC Nice Galera que participou Muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui na live Obrigado pela força aí Obrigadão Tamo junto, mano Se é isso A primeira danjãozinha do nosso Hulk no PC É a mesma danjãozinha que a gente fez com o Warrior Mas o PC tem mais emoção, parece, véi Isso é louco Ao invés e tal